Olá, bem-vindo ao canal Mausoléu de Plantas e História, eu sou Miruboy do canal Miruboy e estou aqui para falar de Ondina na Cozinha, eu sou casado com a Ondina na Cozinha, a Ondina na Cozinha, há cerca de um ano atrás, ela deixou de compartilhar com os amigos aqui no canal do YouTube, a Ondina na Cozinha em dezembro de 2023, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, ela entrou em tratamento de quimioterapia e daí quando foi agora no mês de agosto de 2024 ela estava bem debilitada, impossibilitada de fazer a quimioterapia por causa que a imunidade dela ela tinha caído muito e daí ela precisou de fazer uma transfusão de sangue para potenciar um pouco o corpo para fazer a quimioterapia, só que na transfusão de sangue ela veio a óbito no dia 28 de agosto agora na hora de 2024, a Ondina na Cozinha ela tinha parado de compartilhar com os amigos né, pelo motivo de doença, só que nunca foi publicado nenhuma postagem sem referente à doença dela, eu nunca postei nenhum item referente porque eu nunca quis fazer publicidade, digamos fazer meio de ganho com a imagem dela, e daí com a morte dela agora no dia 28 de agosto eu fiquei com um problema psicológico também um pouco bem debilitado né, e daí agora que eu vim tomar um pouco de coragem para gravar os vídeos, vídeos para mostrar aqui a história e o acontecimento que veio acontecer com ela, então ao saber como vocês viram a imagem inicial da plaquinha de óbito dela, ela foi sepultada no dia 29 de agosto, o dia né, do aniversário do aniversário dela, ela foi enterrada no dia do aniversário dela, e daí eu estou aqui compartilhando este acontecimento e dizendo para vocês que ela deixou de compartilhar por essa impossibilidade, aqueles que passar no canal dela saberá que ela não existe mais, não está mais aí para dar um amei para vocês e nem uma mensagemzinha né, é com muita saudade dela e muita tristeza que eu estou postando essas histórias para vocês, eu também fiquei um pouquinho debilitado mas em breve se Deus quiser eu voltarei a compartilhar com vocês que eu também tinha deixado de compartilhar, muito pouco eu estou compartilhando aqui no meu canal mas em breve eu volto a compartilhar com vocês se Deus quiser e eu vou te ver com vocês e eu vou te ver com vocês